O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, afirmou que o prazo do impeachment é responsabilidade da comissão no Senado e que não sabe se o processo será encerrado antes das eleições municipais deste ano, em outubro. O ministro veio a São Paulo participar de um evento sobre audiências de custódia. Ricardo Lewandowski afirmou que existe sim a chance do julgamento do impeachment de Dilma Rousseff coincidir com a data das eleições para prefeituras e outros cargos, marcadas para outubro deste ano. A presidente afastada tem até quarta-feira para apresentar defesa prévia com indicação de testemunhas e provas. Quem decide o prazo é a comissão especial do Senado, presidida pelo senador Raimundo Lira e que tem como relator o senador Antônio Anastasia. Nesse primeiro momento foi feito um calendário, foi apresentado à comissão por parte do presidente desta mesma comissão, está sendo discutida. Eu sei que houve algumas emendas, algumas sugestões com relação a esse prazo e isto será debatido no seio desta própria comissão. Sobre a possibilidade de interferências de políticos em atuações de ministros do Supremo, em especial no caso da Lava Jato, conforme sugeriram algumas gravações telefônicas divulgadas na última semana, Ricardo Lewandowski não quis comentar, embora já tenha divulgado uma nota dizendo que a imparcialidade está garantida com os magistrados do STF. As gravações feitas pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, revelaram que houve tentativa de enfraquecimento das investigações da Polícia Federal na Lava Jato. O presidente do Supremo Tribunal Federal participou nesta noite em São Paulo de evento comemorativo sobre um ano das audiências de custódia, ou seja, quando a pessoa é apresentada a um juiz no prazo de 24 horas após ser presa em flagrante. Com essas audiências, em cerca de metade dos casos, a prisão preventiva é convertida em liberdade provisória.